Na receita de hoje vamos fazer esse delicioso cachorro quente paraibano, que além de ser muito fácil de fazer, você pode vender até 500 por dia. Em uma panela pré-aquecida, vamos adicionar um fio generoso de azeite, um quarto de cebola, um dente de alho e vamos dar uma leve refogada. Alho e cebola refogados, vamos adicionar 500 gramas de carne moída. E vamos selar a carne para agregar bem os sabores. Carne selada, iremos adicionar uma pitada de sal, uma pitada de colorau, pimenta calabresa a gosto. Mexemos bem para agregar aqui todos esses temperos e vamos adicionar 130 gramas de extrato de tomate. Mexemos bem. Adicionamos 200 ml de água. Aqui eu estou fazendo 10 cachorro quente, então estou utilizando 10 salsichas. Tampamos e deixamos cozinhar. Aqui a água já secou, as salsichas já estão cozidas. Nós vamos retirar as salsichas. A carne aqui está com pouca água, certo? Vamos adicionar meio pimentão, meio sachê de milho verde. Aqui é o completão, tá? Vai tudo. Meio sachê de ervilha, um tomate verde, todos cortados em cubos, meia cebola cortada em cubos, cheiro verde a gosto. Agora é só misturar bem. Abafa por 1 minuto e desliga o fogo. E aí pessoal, já fizeram essa receita na casa de vocês? Aqui na Paraíba se chama cachorro quente. Como se chama na sua cidade? Deixe nos comentários que assim que terminar a receita eu vou lá te responder. Com o nosso recheio já pronto. Aqui eu só fiz adicionar as salsichas, tá? Vamos abrir o pão ao meio. Aqui eu estou usando o pão seda. Adicionamos a salsicha. E o nosso recheio. Aqui a gente pressiona, né? Pra entrar. Pra não ficar caindo facilmente. E reservamos. Vamos montar só mais um. Para vocês verem. Partimos ao meio. Com os nossos pães já recheados, vamos adicionar batata palha. Ovo de codorna. Aqui a gente dá uma pressionadazinha pra ele não cair. Azeitona. Ketchup. Supe. Os molhos são a gosto, tá? Aqui a gente vai fazer completão. Maionese. Mostarda. E por último queijo ralado. E o nosso cachorro quente já está pronto. Agora só falta provar. Tem gente que come com colher. Que é cheirinha, hein? Aqui eu como assim. Raiz, né pai? Aqui vai na mão mesmo. Aqui vai na mão. A gente mela, mas assim mesmo. Olha pessoal como é que fica. Tá vendo? Depois da mordida. Façam na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.